Boa tarde pessoal, está começando mais um Papo Reto nesta sexta-feira, dia 9 de novembro e nós recebemos aqui ao vivo no Agora Vale alguns integrantes da banda Sativo e lembrando que estamos ao vivo então nas redes sociais Porfavora Vale, Facebook e Instagram e está faltando gente aqui, então para a gente começar gostaria que vocês se apresentassem e também representassem aqueles que não puderam estar aqui hoje Bom, boa tarde a todos, sou o Gnome, sou o local da banda e eu sou o Ed, baixista e está faltando aqui o Neno, que é o batera, o Tio, que é o guitarra e o Tiago, que é o DJ Certo, e dá para a gente contar um pouquinho de como que a banda começou, como que vocês se conheceram também? A banda começou ali mais ou menos em 2009, 2008 para 2009 eu já tocava com o Edgar em uma outra banda, o DJ Tiel A banda acabou, a gente não queria parar e resolvemos montar o Sativo, começamos a gravar as músicas que eu já tinha em casa e estamos até hoje aí, fala é que na verdade a gente perdeu o vocalista e o baterista da outra banda e a gente ficou meio assim, sem banda né? com várias ideias na cabeça e para não parar o Gnome estava com várias músicas na cabeça a gente começou a registrar essas músicas então o Sativo funcionou virtualmente mais ou menos de 2009 até final de 2011 que foi em 2012 mais ou menos que a gente conseguiu montar a banda de novo e voltar para os pausas Todo mundo é lá de Roseira? Não, só nós três, eu, o Gnome e o Tiel, o Neno é de Aparecida e o Tio é de Guará Entendi, então uma banda aqui do Vale do Paraíba E antes da gente seguir com as perguntas, eu gostaria que vocês explicassem o significado do nome da banda porque acaba sendo uma sigla É, então justamente por isso mesmo, da gente ter ficado sem banda a gente precisava lançar essas músicas que a gente ia gravando e ia lançando na internet Na época era o MySpace, Palpa, MP3 a gente até tem essas redes sociais, mas está meio abandonada mas assim, até para fugir do rótulo de banda, que a gente não era banda, na época a gente não se considerava banda a gente criou essa sigla, que quer dizer na verdade Sistema Auditivo de Transformação, Inspiração, Voz e Opinião Aí, está aqui no CD aqui, o significado em baixo Então, a gente criou essa sigla para batizar essa ideia que a gente estava começando a divulgar na internet As músicas, são vocês mesmos quem compõem a produção? Como que funciona? Então, eu faço as músicas em casa, praticamente ali no esqueleto, 90% eu faço em casa, na viola mesmo, e levo para eles no ensaio lá, e lá cada um joga seu instrumento, dá sua ideia e ali a gente formaliza a música no final e falo sobre as vivências da gente, do dia a dia, o que a gente passa, histórias que eu escuto dos amigos também sobre tudo isso E já que a gente entrou nesse assunto bem musical mesmo, como que a gente pode definir o estilo musical da Sativa? É uma mistura, né? Do que a gente escuta, do que a gente curte, e eu praticamente escuto muito hardcore É uma influência ali, o rap também É, veio, assim, é difícil a gente popular, né? Porque se você pegar esse CD aqui, são 18 músicas próprias que tem aqui E vários estilos, lógico que a vertente principal nossa é rock, né? Onde todo mundo da banda se encontra no rock Mas, assim, eu, por exemplo, gosto mais, assim, do metal e do reggae, né? Parece até meio contraditório, mas eu gosto muito desses dois estilos, assim Daí o tio também é do hardcore, o bateda também é do reggae, e todo mundo gosta um pouco disso que a gente soma, né? Que é o rock, o rap e o reggae, que seria a base da banda É difícil a gente dizer que o estilo que é rock Lembrando, então, que estamos ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, com a banda Sativo E você pode participar também enviando a sua pergunta nos comentários Bom, a música de trabalho de vocês, na onda dela, teve seu clipe reproduzido em alguns programas de TV E agora a música também está tocando na rádio Como que foi essa conquista, assim, pra vocês? Foi muito legal, cara, porque toda a banda sonha, né? Deu reconhecimento, assim, de se lançar um trabalho e esse trabalho vinculado Na rádio, TV e tal Na Vanguarda, tá rolando no Madrugada Vanguarda, né? A onda dela, as duas versões As duas versões Ah, tem duas versões, então Tem a versão urbana, peso mesmo, tem a versão violão, que a gente fez na praia, também um pouco na praia E na rádio foi graças ao Ludo Prado, cara, da Rádio Pop, que deu uma força pra gente, pegou o som e deu uma força lá Agora, falando em TV, vocês nunca pensaram em participar de algum desses programas de talentos que recebem tantas? Bom, todo mundo fala pra gente isso Eu sou meio não, sou totalmente contra isso Porque eu acho que o programa é fácil, bem rápido e vai rápido Você tem que ter uma base legal de fãs, você construir aos poucos e chegar lá Porque geralmente quem ganha esses programas nunca ganha também Você passa um tempo e o cara sobe É o que eu acho É, a gente acabou de participar de um festival Que era o... É outra pegada E é o festival que a gente se identifica mais Foi o Midas Rockfest Midas, pra quem não conhece, é a gravadora do Rick Bonadio E pra gente só de estar entre as 16 bandas do Brasil Selecionadas pra participar desse festival Pra gente já foi uma vitória A gente tocou no Manifesto Que é a casa underground mais conceituada lá de São Paulo Uma das mais bem vistas da América Latina E só de estar ali no meio de tanta gente grande Pra gente já foi uma conquista Então esse tipo de festival a gente já vê com bons olhos Porque esses programas de TV dão oportunidade pra muita gente se mostrar Mas não é isso que solidifica a carreira É difícil você ver alguém assim Quem ganhou o primeiro Astros? Quem ganhou o primeiro Ídolos The Voice? Eu não lembro Deve estar tocando bastante Como já tocava antes do programa Mas dizer que o programa resolve e a carreira não resolve Certo E como que está, como vocês enxergam assim A cena musical no Vale do Paraíba Vocês costumam fazer showfra aqui? As casas abrem espaços pra bandas? Como funciona? Pergunta por muito É porque assim Porque o nosso estilo pro rock não tá tão legal Já foi melhor antigamente Cada esquina assim Tinha uma casa de show A galera apoiada aí Cholotada Mas hoje em dia pro rock também devagar Não sei se a gente tava conversando sobre esse coelho do pingo pra cá É... não sei se a falta de bandas no mainstream Porque gera uma cena Quando tem pintadora já famosa tocando Gera uma cena pra galera que tá vendo também Mas como não tem Eu acho que tá muito fraco E geralmente casos de shows Eles querem bandas que toquem músicas curvas E talvez a gente faça um trânsito mais próprio, né? Natural É... e... sei lá, acho que é mais difícil O espaço é mais restrito E... como que tá então? É... por falar em Vale do Paraíba Vocês tem alguma inspiração musical daqui da região? Alguém que vocês já tocaram? Ou que vocês gostariam de tocar? Ah, eu me inspiro nos meus amigos, cara Então agora me chamam de Bíblia Verbal Que é de Pino Mano Aqui de Pino Mano Eles fazem um som misturando reggae com rap É... sonzeira pra mim Eu curto muito a ideia da letra dos caras Pra mim é... que legal É... difícil, assim, a gente chegar e falar, né? Porque... tantas bandas aqui do Vale, né? Tem a banda Tropa Que também é daqui de Pino Que a gente já dividiu o palco algumas vezes aí Também é, assim, inspiração pra gente aqui no Vale Mas... é... a cena é essa daí, né? Todo mundo se fortalecendo e... E somando as ideias, né? Rola rivalidade, assim, ou... mais do lado da parceria? Olha... eu nunca me vi nada, assim, de rivalidade Você fala, assim, de puxar o tapete É por ser sem cidades pequenas Nunca... nunca... nunca passamos por isso, assim, de... A gente vê, assim, bastante histórias, né? De bandas grandes, assim, que... Um... tenta sabotar o som do outro, que não sei o quê Mas a gente, como... a gente tá nessa cena underground Você vê que é bem unido, né? Todo mundo somando... quantas vezes a gente vai tocar num evento Sei lá, é... cinco, seis bandas e tem que dividir a mesma bateria Mesmo amplificador, né? Então... se não rolar essa parceria Não... não tem cena Não tem cena underground onde não vai É... como que tá, então, os preparativos pro próximo lançamento? Porque eu já sei que vem coisa nova por aí, né? Vocês estão preparando um clipe Sim, na verdade, são dois, até Paralelo a esse, a gente já tá gravando mais um A gente vai lançar agora, mês que vem A música são os vivos, a gente gravou aqui em Pina Até, na... com esses skates aqui em Pina Um pedaço aqui E... estamos terminando de evitar e sai mês que vem E paralelo a ele, a gente tá gravando o segundo clipe da música nova Que chama My Vibe A gente nem lançou a música, a gente vai lançar pela primeira vez a música E o outro junto Certo Pra gente finalizar, então, onde que o pessoal encontra o trabalho de vocês? Bom, no Spotify, né? O CD, o CD tá todo lá no Spotify Pra galera curtir, baixar Os clips estão no YouTube E tem o site também, satigo.com Lá tem .com.br Lá tem todos os links das nossas redes sociais, tá tudo lá Certo Meninos, muito obrigada pela participação de vocês Pela disponibilidade A gente encerra aqui então o nosso Papo Reto E na próxima semana teremos muitos outros convidados Até mais